No dia 3 de novembro nasce nossa nação TV Map é o reino onde mora a união Fundada por Zanoni, o Zanonense fiel E Hunter, o Cláudio e Zeriano juntos no papel TV Map é nossa monarquia Nosso rei e nossa guia Reina com justiça e sabedoria Zanoni, Hunter, líderes de coração Construíram este reino com força e devoção Sob o trono de Mapé, prosperidade vem Guiados pela honra, nossa fé não tem além Com os fundadores firmes, nossa história se faz Em cada canto do reino, a esperança é capaz TV Map é nossa monarquia Nosso rei e nossa guia Reina com justiça e sabedoria Zanoni, Hunter, líderes de coração Construíram este reino com força e devoção Entre elas de Mapé, a paz sempre brilhará Nossa força está a união, nada nos separará Zanoni, o Zanonense e Hunter, o Cláudio e Zeriano São os filóis da nossa fé Nosso brilho e o Sob o Enano TV Map é nossa monarquia Reina com justiça e sabedoria Zanoni, Hunter, líderes de coração Construíram este reino com força e devoção TV Map é nossa monarquia Nosso rei e nossa guia Reina com justiça e sabedoria Zanoni, Hunter, líderes de coração Construíram este reino com força e devoção TV Map é eternamente reinará Com os fundadores da lá do nosso reino avançará O rei e glória é nosso rei TV Map é nosso rei e nosso rei TV Map é nosso rei e nosso rei e nosso rei TV Map é nosso rei e 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 nosso re